Oi pessoal, meu nome é David Silva e nesse vídeo eu vou te ensinar como faz o estorno de uma venda na sua maquininha de cartão. Mas antes de começar o vídeo eu vou dar um super descontão para você comprar a minizinha por apenas 68 reais, frete de graça, vai poder parcelar em até 12 vezes sem juros, vai ganhar 5 anos de garantia. Não perde essa oportunidade, o link está aqui na descrição do vídeo. E agora eu vou te ensinar como faz o estorno. Vem comigo! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que faz o estorno, que é a devolução de um pagamento que você recebeu na sua maquininha de cartão do PagSeguro. Bom, eu vou fazer a demonstração aqui para vocês na minizinha. É muito fácil, você vai ter que ir no seu smartphone e abrir o aplicativo vendas. Depois que você abrir o aplicativo vendas, você vai nesses três risquinhos aqui. Daí você vai pressionar em relatório e em seguida você vai selecionar a venda que você fez, que você quer devolver. No caso eu quero fazer a devolução desse pagamento aqui ó, de 1,80. Ele mostra para mim a data que foi feita essa venda e também o horário. E aqui embaixo tem a opção aqui ó, estornar. Então você vai pressionar nela para a gente fazer a devolução. Ele vai se conectar agora com o leitor de cartão, porque você precisa ter o cartão de crédito que você passou nessa venda aqui para inserir aqui na maquininha para confirmar a devolução desse pagamento, tá? Então você vai ter que ter... o cliente vai ter que estar com você para você inserir o cartão. Olha lá ó, ele pediu agora insira ou passe o cartão. Então você tem que utilizar o mesmo cartão, não adianta usar o outro. Tem que ser o mesmo cartão da venda. Então eu vou inserir aqui o mesmo cartão que eu fiz essa venda. E olha lá, transação autorizada. Já veio até aqui ó, no meu aplicativo ó. No próprio cartão já foi devolvido o valor. No cartão de crédito é imediata a devolução, tá pessoal? Não demora 100 dias. Cai na hora. E você pode ainda enviar o comprovante para o seu cliente, tanto por e-mail ou por SMS. Se você ficar com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Aproveita para comprar a sua maquininha de cartão para oferecer aí para os seus clientes pagamento com cartão de crédito e débito. Essa maquininha hoje, ela está na promoção. Você vai poder comprar ela por apenas R$68, frete de graça. Vai poder parcelar em até 12 vezes sem juros. E ainda vai ganhar 5 anos de garantia. Não perde essa oportunidade, o link está aqui na descrição. Compre a sua agora.